Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Evangelho, São Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgais para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgardes serais julgados, e com a medida com que tiveres medido, vosão de medir a vós. O Sr. Secretário fará-la a leitura das atas. Da segunda e terceira sessão ordinária. O pedido de dispensa da leitura da ata, feita pelo vereador Bill, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura das atas, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar as atas anteriores? Como nenhum vereador se manifestou, as mesmas permanecerão conforme transcritas e serão assinadas pela mesa e demais vereadores presentes. Comunico aos vereadores que os projetos de leis números 51 e 53 de 2012, que estão tramitando nessa casa, serão incluídos na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Recebemos um convite da Câmara Municipal de Águas da Prata para uma sessão solene de entrega de medalha de honra ao mérito à Associação de Amigos do Caminho da Fé, que será realizada no dia 1º de Março, às 18h, que deixo à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes do expediente. Ofício Executivo Encaminhando em regime de urgência o projeto de lei nº 7 de 2013, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 1349, de 20 de 12 de 1989, e dá nova descrição ao perímetro urbano de Aguaí. O Executivo pede urgência na apreciação desse projeto. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encaminho o referido projeto de lei às comissões competentes e ordem do dia da próxima sessão. Ofício Executivo Encaminhando em regime de urgência o projeto de lei nº 8 de 2013, que autoriza a criação da Empresa Municipal de Obras, Engenharia e Habitação de Interesse Social de Aguaí, Emoag, e dá outras providências. O Executivo pede urgência na apreciação desse projeto. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encaminho o referido projeto de lei às comissões competentes e ordem do dia da próxima sessão. Ofício Executivo Encaminhando em regime de urgência o projeto de lei nº 9 de 2013, que cria empregos de professor de ensino fundamental 1 e professor de ensino fundamental junto ao quadro efetivo do município e das outras providências. O Executivo pede urgência na apreciação desse projeto. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encaminho o referido projeto de lei às comissões competentes e ordem do dia da próxima sessão. Convite Presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente Convidando para o Seminário de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Dia 14 do 3 O referido convite ficará à disposição na Secretaria da Câmara Ofício Chefe da Assessoria do Deputado Paulo Teixeira Informando a destinação de emenda parlamentar para a instalação da Agência de Previdência Social em Aguaí Referido ofício ficará à disposição na Secretaria da Câmara Ofício Vereadores Solicitando a inclusão de projetos de lei nº 7 e 8 de 2013 Na ordem do dia da presente sessão O referido ofício conta com a assinatura de todos os vereadores Portanto, os projetos de lei nº 7 e 8 de 2013 Serão incluídos na pauta da ordem do dia da presente sessão Ofício Vereador Odair Costa da Silva Solicitando o uso do nome parlamentar Odair da Chácara O pedido do vereador Odair está deferido pela presidência Pareceres nº 15 e 16 de 2013 Das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação E de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação Ao projeto de lei nº 68 de 2012 Que obriga as agências e os postos de serviços bancários Que possuem portas, detectoras de metais Que disponibilizarem aos seus clientes armários, guarda-volumes e das outras providências Parecer nº 15 de 2013 Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Ao projeto de lei nº 68 de 2012 Recebido para estudo e parecer O projeto de lei que Obriga as agências e postos de serviços bancários Que possuem portas, detectoras de metais A disponibilizarem aos seus clientes armários, guarda-volumes e das outras providências Sob o aspecto legal, após os devidos estudos Essa comissão opina pelo parecer contrário A presente propositura Tendo em vista que Transcede o interesse local do município Pois caracteriza restrição à livre iniciativa Afrontando a Constituição Federal É o nosso parecer A consideração dos senhores vereadores Seado às comissões 22 de fevereiro de 2013 Vereador Tiago Roberto Maire de Sousa, presidente Vereador Luiz Antônio Manoel, secretário Vereador Claudinei Feliz de Assis, relator Parecer nº 16 de 2013 Parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação Ao Projeto de Lei nº 68 de 2012 Pelo Projeto de Lei em Estudo O Prefeito Municipal solicita Obriga as agências e postos de serviços bancários Que possuem portas e detectoras de metais A disponibilizarem aos seus clientes armários, guarda-volumes e das outras providências Essa comissão, após analisar com detalhes A propositura em questão Conclui que, sob o aspecto financeiro A mesa está apta a ser deliberada pelo plenário É ao nosso parecer e a consideração dos senhores vereadores Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2013 Vereador Pedro Biaso Filho, presidente Vereador Valdir Roberto Garcia Pouser, secretário E Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, relator Em conformidade com o parágrafo Primeiro do artigo 49 do Regimento Interno Referido o Projeto de Lei será arquivado Apareceu o nº 17 de 2013 Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município nº 2 de 2013 Que altera o artigo nº 28 da Lei Orgânica do Município de Aguaí Pareceu o nº 18 de 2013 Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Ao Projeto de Lei nº 7 de 2013 Que da nova redação ao artigo 1º da Lei nº 1.349 de 20 de 12 de 1989 Da nova descrição ao perímetro urbano de Aguaí Pareceu o nº 18 de 2013 Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Ao Projeto de Lei nº 7 de 2013 Recebido para estudo e parecer O Projeto de Lei que da nova redação ao artigo 1º da Lei nº 1.349 de 20 de 12 de 1989 Da nova descrição ao perímetro urbano de Aguaí Sob aspecto legal e constitucional O mesmo encontro-se apto a ser deliberado pelo plenário É o nosso parecer, consideração, senhores vereadores Sá das Comissões, 25 de fevereiro de 2013 Vereador Tiago Roberto Maite Souza, Presidente Vereador Luiz Antônio Milanei, Secretário Vereador Claudinei Feliz de Assis, Relator Anuncio o referido projeto de lei Na pauta da ordem do dia da presente sessão Eu vou solicitar o secretário Para que faça a leitura do parecer nº 17 de 2013 Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Ao Projeto de Emenda da Lei Orgânica Nº 2.2013 Recebido para estudo o parecer, projeto de emenda à Lei Orgânica do Município Que altera o artigo 28 da Lei Orgânica do Município de Aguaí Sob aspecto legal, o mesmo encontro-se apto a ser deliberado pelo plenário É o nosso parecer, consideração, senhores vereadores Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2013 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza, Presidente Vereador Luiz Antônio Milanei, Secretário E Vereador Claudinei Feliz de Assis, Relator Anuncio o referido projeto de emenda à Lei Orgânica Para a pauta da ordem do dia da próxima sessão Pareceres nº 19, 20 e 21 de 2013 Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação E de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação E de Tributação, Obras, Bens e Serviços Públicos O projeto de lei nº 8 de 2013 Que autoriza a criação de empresa municipal de obras, engenharia e habitação De interesse social de Aguaí O Emoag e da outras providências Parecer nº 19 de 2013 Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Ao projeto de lei nº 8 de 2013 Recebido para estudo parecer e parecer O projeto de lei que autoriza a criação da empresa municipal de obras, engenharia e habitação De interesse social de Aguaí Emoag e da outras providências Sob o aspecto legal e constitucional O mesmo encontro se apta a ser deliberado pelo plenário É o nosso parecer Consideração dos senhores vereadores Sá das Comissões, 25 de fevereiro de 2013 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza, Presidente Vereador Luiz Antônio Milanei, Secretário Vereador Claudinei Feliz de Assis, Relator Parecer nº 20 de 2013 Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação Ao projeto de lei nº 8 de 2013 Pelo projeto de lei em estudo, o prefeito municipal solicita Alteração para a criação da empresa municipal de obras, engenharia e habitação do interesse social de Aguaí Referido ao projeto de lei, gera despesas, porém Foram atendidas as exigências da lei de responsabilidade fiscal Portanto, esta comissão, após analisar com detalhes a propositura em questão Concluo que, sob o aspecto financeiro, a mesa está apta a ser deliberada pelo plenário É o nosso parecer Consideração dos senhores vereadores Sá das Comissões, 25 de fevereiro de 2013 Vereador Pedro Beazos, Filho, Presidente Vereador Valdir Roberto Garcia Poser, Secretário Vereador José Lázaro Pereira, Relator Parecer nº 21 de 2013 Parecer da Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos Ao projeto de lei nº 8 de 2013 Esta comissão recebeu para estudo e parecer o projeto de lei que Autoriza a criação de empresa municipal de obras, engenharia e habitação de interesse social de Aguaí E da outras providências Que visa incrementar a solicitação para implementação do programa Após estudos, esta comissão nada encontrou Que possa objetivar sua aprovação em plenário É o nosso parecer Consoleração dos senhores vereadores Sá das Comissões, 25 de fevereiro de 2013 Vereador Isaías Pedro da Silva, Presidente Vereador Emerson Marques Valim, Secretário E Vereador Lourival Inácio da Silva, Relator Anuncio o referido projeto de lei na pauta da ordem do dia da presente sessão Requerimento nº 5 de 2013 Vereador Mineirinho do Mato Seco Solicita informações sobre capacitação dos motoristas da Prefeitura Municipal para transportar estudantes Requerimento nº 6 de 2013 Referido o requerimento, encontre-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Requerimento nº 6 de 2013 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Solicita cópia do boletim de ocorrência registrado pela Prefeitura Municipal Sobre os processos licitatórios que não foram encontrados na Prefeitura Referido o requerimento, encontre-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de pesar nº 12 de 2013 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores Pelo falecimento do Sr. Francisco Carlos Oliveira dos Santos Referido a moção, encontre-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de aplausos nº 13 de 2013 Vereador Isaías Pedro da Silva e demais vereadores Ao deputado federal Hugo Leal Melo da Silva pela criação da lei seca Defino Moção de aplausos nº 13 de 2013 Sr. Presidente, em seu primeiro mandato de 2007 a 2010 Como deputado federal, Hugo Leal destacou-se no Congresso Nacional ao criar a lei nº 11.705-2008 Popularmente batizado como lei seca Referida a lei foi o meio encontrado pelo legislador Para evitar a morte de tantas pessoas inocentes no trânsito Vítimas de motoristas alcoolizados e irresponsáveis De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, Abramete A utilização de bebida alcoólica é responsável por 30% dos acidentes de trânsito E metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde, está relacionada ao uso de álcool por motoristas Diante desse cenário preocupante, a lei nº 11.705-2008 surgiu como uma enorme missão A leitar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção Desde a sua vigência, o número de acidentes e mortes de trânsito brasileiro diminuíram Consideravelmente Diante do exposto, apresento à mesa, ouvindo o plenário, observado as formalidades regimentais Apresente moção de aplauso ao deputado federal Hugo Leal Melo da Silva, autor da Lei Seca Requeiro que se dê conhecimento dessas Ao homenageado, transmitindo-lhes sinceros cumprimentos dessa Casa de Leis Por tão importante iniciativa Sala das sessões, vereador João Silva, 19 de fevereiro de 2013 Vereador Isaías Pedro da Silva E demais vereadores A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de pesar número 14 de 2013 Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais vereadores Pelo falecimento do senhor Antônio Osório Castilho A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de aplausos número 15 de 2013 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores Aos atletas aguaianos que conquistaram excelente resultado no campeonato de motombike A liga de motombike A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de aplausos número 16 de 2013 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores Aos atletas aguaianos Marcinho Mendonça e Ezequiel Marreiro Pela conquista obtida na primeira etapa da Copa União de Psicose de 2013 Referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de aplausos número 17 de 2013 Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Ao professor Rogério Barbosa e Luiz Carlos de Jesus Tio Carlinho, técnicos da equipe de futebol de campo Do Departamento Municipal de Esportes Extensiva às equipes pela conquista do campeonato de base de futebol de campo Referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de aplausos número 18 de 2013 Vereador Zé Lácio Pereira de Oliveira e demais vereadores Pelo falecimento do senhor João Batista da Costa Matiello Referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de aplausos número 19 de 2013 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores Ao senhor Hélio Bueno, extensiva à equipe Calangas Bikes Pela organização e realização da maratona de motombike em Aguaí Referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Indicação número 60 de 2013 Vereador Odair Dachaca Solicita providência visando sanar a falta de escoamento de água na Vila Braga Indicação número 61 de 2013 Vereador Odair Dachaca Solicita construção de um redutor de velocidade na Avenida Miguel Bialza Altura do número 978 Indicação número 62 de 2013 Vereador Odair Dachaca Construção de uma área de lazer no bairro Jardim Aeroporto Com pregraudes e quadra poliesportiva Indicação número 63 de 2013 Vereador Valdir Poser Estudos visando a pintura de faixas de pedestres Nos moldes legais Conforme preceitua o CTB Código Brasileiro de Trânsito Lei número 9.503 barra 97 Na rua Capitão Silva Borges Em frente à Casa Lotérica Indicação número Pois não Qual que é o número de indicação? É, 63 Indicação número 63 de 2013 Assunto Estudos visando a pintura de faixas de pedestres Nos moldes legais Conforme preceitua o CTB Código de Trânsito Brasileiro Lei número 9.503 barra 97 Na rua Capitão Silva Borges Em frente à Casa Lotérica Sr. Presidente Sr. Presidente Indico ao Sr. Prefeito Municipal Que envia estudos Junto ao setor competente da municipalidade Visando a pintura de faixas de pedestres Nos moldes legais Conforme preceitua o Código Brasileiro O Código de Trânsito Brasileiro Lei Federal número 9.503 barra 97 Na rua Capitão Silva Borges Em frente à Casa Lotérica Tal indicação tem como escopo A facilitação dos pedestres Em atravessar com segurança A rua Capitão Silva Borges Na área compreendida Entre a nossa Caixa Banco do Brasil E Casa Lotérica E vice-versa Sabemos que naquela área Existe um grande fluxo de pedestres Sendo que a maioria são pessoas idosas Que recebem suas pensões Ou aposentadoria nos bancos citados E fazem pagamentos na Casa Lotérica E, portanto, com certa dificuldade De se locomoverem Aliado aos pedestres Temos também um grande número De veículos automotores Ciclomotores e ciclistas Que transitem pela citada rua E local Fato que, eminentemente Pode ocorrer o atropelamento De alguma pessoa Com consequências imprescindíveis Cabe ressaltar que uma simples atitude Como essa pode salvar vidas Saia da sessão Vereador João Silva 20 de fevereiro de 2013 Vereador Valdir Pozer Indicação número 64 de 2013 Vereador Sérgio Ruiz de Alcântara Martucci Interseção junto ao Departamento Municipal de Educação Visando o retorno do Programa Educacional De Resistência às Drogas e à Violência O PROERD Nas escolas do município de Aguaí Indicação número 65 de 2013 Vereador Sérgio Ruiz de Alcântara Martucci Interseção junto ao Departamento de Educação Para a realização de palestras Sobre prevenção de drogas Nas escolas do município Indicação número 66 de 2013 Vereador Sérgio Ruiz de Alcântara Martucci Interseção junto ao DR Para repasse na pavimentação asfáltica Do retorno próximo ao Clube da Saudade E acesso ao Distrito Industrial Indicação número 67 de 2013 Vereador Sérgio Ruiz de Alcântara Martucci Interseção junto a renovias Para que providencie Sinalização de parada de ônibus E iluminação no trevo da Ponte Branca Indicação número 68 de 2013 Vereador Isaías Pedro da Silva Solicita a divulgação da Lei Municipal Número 1726 de 1999 Que dispõe sobre o abono de falta De funcionários públicos municipais No dia de seu aniversário Em todos os setores da Prefeitura Municipal Indicação número 69 de 2013 Sérgio Ruiz de Alcântara Martucci Interseção junto ao Departamento de Polícia Do Estado de São Paulo De Inter 9 de Pidas Caba E Delegacia Seccional de São João da Boa Vista Solicitando aumento efetivo De investigadores e escrivões em Aguaí Indicação número 70 de 2013 Vereador Isaías Pedro da Silva E o Daí da Chacra Repares na pavimentação asfáltica Da passagem existente Sob a linha férrea Na continuação da rua Olímpio Franco Barbosa Proximidades da propriedade Bertaquine Indicação número 71 de 2013 Vereador Zelazio de Oliveira É a inteira indicação que solicitou O desnecessoramento da represa Que abastece a cidade E reflorestamento do local Indicação número 73 de 2013 Vereador José Lázio Pereira de Oliveira É a inteira indicação que solicitou Estudos visando a construção De um centro comunitário E posto de saúde No bairro Jardim Primavera Indicação número 74 de 2013 Vereador Mineirinho do Mato Seco Interseção junto ao Comando Geral Da Polícia Militar do Estado de São Paulo Visando o aumento efetivo policial em Aguaí Indicação número 75 de 2013 Vereador José Lázio Pereira de Oliveira Reitere a indicação que solicita Implantação do curso preparatório Para o vestibular Na rede municipal de ensino Indicação número 76 de 2013 Vereador José Lázio Pereira de Oliveira Reitere a indicação que solicita Realização de campanha De prevenção à hipertensão infantil em Aguaí Indicação número 77 de 2013 Vereador José Lázio Pereira de Oliveira Reitere a indicação que solicita A construção de meia lua Nas calçadas da cidade Para o plantio de árvores Indicação número 78 de 2013 Vereador José Lázio Pereira de Oliveira Reitere a indicação que solicita A construção de assentos Nos canteiros em frente à prefeitura E câmara municipal Indicação número 79 de 2013 Vereador Louros Turmeiro Intercessão junto à empresa Vale A FCA Para que autorize A entrada de máquinas da prefeitura Visando a limpeza das canaletas Eboeiros existentes Na área da linha férrea Na avenida São Doval Azevedo Indicação número 80 de 2013 Vereador Mineirinho do Mato Seco Aquisição de máquina Trituradora de entulhos Indicação número 81 de 2013 Vereador Ditinho Rocha Solicita a pintura da cobertura Do dinase de esporte Domingos Martucci Indicação número 82 de 2013 Vereador Mineirinho do Mato Seco Ditinho Rocha Instalação de dispersor de senha E painel eletrônico No centro de especialidades Para atendimentos e agendamentos De consulta Indicação número 83 de 2013 Vereador Mineirinho do Mato Seco Reparo de alambrado Da escola Dona dos Anjos Macedo Indicação número 84 de 2013 Vereador Odair da Chacra Estudos visando a demolição Do barracão existente Ao lado do campo de futebol Da Vila Braga Indicação número 85 de 2013 Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Melhorias na iluminação da praça Localizada no Jardim Center City Indicação número 86 de 2013 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza Limpeza de todos os buezos Das ruas da cidade Indicação número 87 de 2013 Vereador Mineirinho do Mato Seco Construção de galerias de águas pluviais No bairro Vila Braga Indicação número 88 de 2013 Vereador Mineirinho do Mato Seco Solicita mudanças No local de entrega de leite Indicação número 89 de 2013 Vereador Mineirinho do Mato Seco Destinação de um local Apropriado para depósito de entulhos Pelos carroceiros Nos bairros Vista da Colina Jardim Primavera E Vila São José Indicação número 90 de 2013 Vereador Tiago Maia de Souza Intercessão junto à empresa JBS Para reativação da filial em Aguaí Gostaria de pedir para o secretário Fazer a leitura aqui do ofício Para o deputado estadual Fernando Capês Ofício número 28 de 2013 Aguaí 25 de fevereiro de 2013 Ao excelentíssimo senhor Fernando Capês Deputado estadual São Paulo Assunto Implantação da segunda vara Da comarca de Aguaí Senhor deputado Tendo em vista Grande número de processos Que se encontram Em andamento No fora de Aguaí Considerando que a implantação Da segunda vara Em nosso município Certamente auxiliará No trâmite Dos processos Desafogando os trabalhos E agilizando O julgamento Dos mesmos Considerando também Os anseios Da ódio dos advogados Do Brasil AOB Para que seja implantada A segunda vara Da comarca No município de Aguaí Diante Do acima exposto Valendo Do anseio Para solicitar Os bons préstimos De vossa excelência No sentido De interceder junto Aos órgãos competentes Visando a implantação Da segunda vara Da comarca No município de Aguaí Medida que virá Beneficiar De sobremaneira Uma maior Serenidade processual Contando desde já Com a atenção Do urso deputado Para solicitação em tela Antecipando Nossos sinceros Agradecimentos Respeitosamente Vereador Sérgio Luiz De Alquanto Amartuz Presidente Vereador Amauri Duda dos Santos Vereador Claudinei Felício de Assis Vereador Zelazio de Oliveira Vereador Lorival Inácio da Silva Vereador Daír Costa da Silva Vereador Tiago Roberto Maia de Souza Vereador Benedito Faria Ferreira Vereador Hermes Marcos Valim Vereador Isaías Pedro da Silva Vereador Luiz Antônio Milaneis Vereador Pedro Beados Filho Vereador Valdir Obele Garcia Pouser As referidas indicações Serão encaminhadas ao prefeito municipal Antes de eu iniciar aqui o uso da palavra do expediente Eu gostaria de só fazer um comentário com os vereadores Com relação ao regimento Devido a quantidade de indicações Para aquele que fosse fazer o uso da palavra do expediente Usar os cinco minutos permitidos nessa data de hoje Não havendo mais matéria em pauta Algum vereador deseja fazer o uso da palavra do expediente? Com a palavra o vereador Vereador Boa noite a todos Eu só queria fazer um comentário Eu só queria fazer um comentário a respeito da emenda parlamentar do deputado Paulo Teixeira Ele encaminhou hoje para a Câmara Municipal através do Marcos Lacerda Almeida Filha, chefe de assessoria de assuntos parlamentares, gabinete do ministro O que que significa isso? Isso é o emenda do deputado Paulo Teixeira para a conclusão do posto do INSS, quer dizer, da agência do INSS Coisa que na outra gestão do prefeito Sebastião Biaso nós conseguimos trazer a previcidade E com essa, agora com mais essa verba conseguida pelo deputado Paulo Teixeira, que é a finalização É uma verba para finalizar a obra que talvez até setembro, final desse ano, a obra da agência do INSS na nossa cidade Será um fato concreto, coisa que foi começado lá atrás pelo prefeito Sebastião Biaso, pelo deputado Paulo Teixeira Isso aí é fruto que foi plantado pelo prefeito Sebastião Biaso, que a gente vai colher agora Quer dizer, já colheu esses quatro anos através do posto e vai colher muito mais quando a agência for aqui Outra coisa, vereador Tiago, suma importância essa indicação tua, 90, a respeito de intercessão junto à empresa JBS Eu até comentei com você hoje, já foi confirmado, inclusive também com participação do deputado Paulo Teixeira A reunião para o dia 15 de março junto à JBS Quer dizer, estaremos então na JBS dia 15, o Alonso está aí, o prefeito vai e eu estarei junto Então, só para ver se a gente consegue alguma coisa Muito obrigado Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Isaías Senhor presidente, novos vereadores, os amigos presentes Eu fiz a indicação do senhor prefeito que fixasse em todos os setores da prefeitura Um ofício para que as pessoas, funcionário público, tomem conhecimento da lei municipal de minha autoria Que é no dia do aniversário do funcionário, que ele não precisa trabalhar, que ele possa passar o seu aniversário com a sua família E também fiz aqui uma moção de aplauso para o deputado federal, Hugo Leal Que é autor da lei seca, é o deputado do PSC, Partido Social Cristão Quero parabenizar ele por essa lei E é uma lei que, se ela tivesse mais tempo valendo Quantas pessoas já podia ter deixado de ir embora daqui de onde nós estamos Inclusive a minha filha, que também deixou a gente Muito obrigado Mais algum vereador? A palavra é o vereador Louro Boa noite a todos Boa noite, senhores vereadores Companheiros do trabalho Boa noite a todo o pessoal de todos os bairros que estão aqui presentes Só queria pôr em prática uma indicação número 79 Que foi feito É uma indicação É uma intercessão junto à empresa FCA A respeito da enchente da Vila Braga ali Eu tive Na última terça-feira, no dia daquela chuva Na Vila Braga E tive junto aos moradores da Vila Braga Acompanhando Os danos que a chuva andou causando na Vila Braga Pessoal E aí resolvi ir até a FCA Para pedir uma autorização para as vagas Entrarem ali na linha férrea Para fazer a limpeza dos moeiros Daquela valeta Para que a água fosse escoada Para a gente conseguir minimizar a enchente da Vila Braga E a sindicação já está em prática Já está sendo feito o trabalho As vagas já entrou lá Já está fazendo o serviço Ainda não está terminado Não por motivo de estar muito úmido Estive conversando com a Anísio Está muito úmido As vagas não conseguiam terminar o trabalho ainda Mas já está sendo feito o trabalho Está em andamento Em breve já estamos terminando E eliminando uma certa parte daquela enchente lá Para que os moradores Sintam-se um pouco mais confortáveis Em suas casas Está certo? Então estou aqui somente para Para Passar para vocês Que o trabalho está sendo feito E a gente vai estar presente Em todos os bairros aí O que vocês precisarem Que tiveram no alcance A gente está à disposição A cada morador de cada bairro Está certo? Muito obrigado Obrigado pela presença de todos E tenha uma boa noite Muito obrigado Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Passaremos a ordem do dia O secretário fará a leitura Da emenda do projeto de lei Número 7 De 2013 Com seu respectivo parecer O projeto de lei Número 7 De 2013 Que dá nova redação ao artigo Primeiro da lei número 1349 De 2012 De 1989 E dá nova descrição Ao perímetro humano de Aguaí Passo para o secretário Projeto de lei número 7 Projeto de lei número 7 Que dá nova redação ao artigo Primeiro da lei número 1349 De 20 de dezembro De 1989 E dá nova redação A descrição ao perímetro humano de Aguaí Camus Paulo de Aguaí Aprova Ao artigo primeiro Da lei número 1349 De 20 de dezembro De 1989 E passa a vigorar Com a seguinte redação Artigo primeiro O perímetro urbano de Aguaí Passa a ter a seguinte descrição De início no cruzamento do córrego Do Amário Nunes E faixa de domínio da pista leste Da rodovia SP 344 Daí seguindo pelo córrego A sua montante Até encontrar o alinhamento da divisa Do Distrito Industrial 2 Luiz Carlos da Costa Daí segue pelo referido alinhamento Na distância de 550 metros Até encontrar a faixa de domínio Da estrada vicinal Júlio Duarte Daí segue pela Referida estrada vicinal Pelo seu lado direito Sentido Paraguaí Na distância de 442 metros Daí De frente à esquerda E segue paralela A rodovia SP 344 Equidistante a 200 metros De sua faixa de domínio Da pista leste Justificativa Temos a honra de encaminhar A essa igreja campos Para o projeto de lei Que dá nova descrição Ao perímetro urbano de Aguaí Tornou-se conhecimento De todos os cidadãos de Aguaí Que uma grande empresa multinacional Pretende se instalar Uma de suas unidades Fabrisa em nosso município Numa área Hoje compreendida Fora do perímetro urbano Ocorre que Por ser da área Caracterizada Como rural Estaria mencionada A empresa Impedida de ali se instalar E trazer todos os benefícios Para o município Diante dessa situação E visando Estipar As condições Impeditivas Mencionada É que Remetemos a vossa Apreciação O presente projeto Que visa alterar O perímetro urbano Para que passe Engrobar A área Onde será instalada A unidade fabril Da empresa multinacional Sendo que nos cabia Reiteramos O voto de estima E consideração Ficamos no aguardo Da prudente aprovação Do presente projeto de lei Que é agora submetido Ao elevado crivo De vossa excelência Atenciososamente Sebastião Bias Prefeito Municipal O projeto de lei Número 7 de 2013 Que dá Nova redação Ao artigo 1º Da lei Número 1349 De 20 do 12 De 1989 E dá Nova descrição Ao perímetro urbano De Aguaí Está em discussão Em votação Os senhores vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade O secretário fará a leitura Da emenda do projeto De lei Número 8 de 2013 Com seus respectivos Pareceres Projeto de lei Número 8 de 2013 Autoriza a criação Da empresa Municipal De obras Engenharias E habitação De interesse Social de Aguaí Emoag E da outras providências O projeto de lei Número 8 de 2013 Que autoriza a criação Da empresa Municipal De obras Engenharia E habitação De interesse Social de Aguaí Emoag E da outras providências Está em discussão Em votação Os senhores vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Não havendo mais matéria Em pauta Na ordem do dia Passaremos as explicações Pessoais Algum vereador Deseja fazer O uso da palavra Com a palavra Vereador Isaías Senhor presidente Nobres companheiros Amigos presentes Os amigos da internet Eu queria falar A respeito Da semana passada Foi uma coisa Muito chata Que O nobre vereador Fez uma acusação Muito chata De mais da conta E E eu pensaria Que ele fosse Um pouco mais inteligente Para fazer Uma acusação Dessa Bom Primeiro Eu não vejo Assim Tanto Mal Ele disse Que Nós ficamos Mamando Na prefeitura Três anos e meio Comendo no mesmo coxo Com o diretor Administrativo Está por fora Porque eu fiquei Menos de dois anos e meio E saí Saí da prefeitura Depois de uma reunião Com o prefeito Que Eu não estava Concordando Com algumas Atitudes do prefeito Não só do prefeito Mas de uma Meia dúvida De gente De pessoas Que estavam Do lado dele Estavam sugando A prefeitura Aí Eu peguei E falei Para ele Se o senhor Não tomar uma atitude Com trinta dias Eu vou sair Da prefeitura Deu os trinta dias Ele não Falei Não Você fica E eu vou Eu vou tomar Essa providência Eu vou Eu vou tomar Essas atitudes Mas eu falei Não Mas eu estou saindo Para mim não dá mais Não as vezes Porque Acusando o prefeito Porque o prefeito Não tenho nada Que falar dele Para mim É uma boa pessoa Não posso queixar Nada dele Mas devido Uns parasitas Que estavam Do lado dele Que até mesmo O vereador Que já foi prefeito Com tanta experiência Vereador Várias vezes Uma pessoa Que eu admiro muito Uma pessoa De caráter Ele mesmo Chegou A dizer Para o prefeito Ou o senhor Manda essa pessoa Embora Ou eu não vou Apoiar o senhor Na cama E essa Atitude não Foi tomada Tá E então É Eu vi que Não estava dando certo Para mim Eu peguei E pedi as contas E saí Mas O vereador É Fez uma acusação É Dizendo que A que preço Eu e o meu Companheiro Daír É Fomos apoiar O prefeito Sebastião Biaso De graça Não foi Que nós Fomos apoiar Eu acho O seguinte Vereador Para dizer Umas coisas Dessa Tem que ser Muito corajoso Viu Fazer uma acusação Dessa Eu jamais faria Primeiro Que a pessoa É Que as vezes Recebe propina É Que as vezes Se vende As vezes Acham Que os outros Também Faz isto Eu Jamais Farei isto Na minha É Campanha Andando pela rua A minha Promessa Com os Eleitor Quando eles Diziam Para mim Mas se o Gutenberg Ganhar a eleição Você vai Trabalhar Contra ele E eu falei Não Vou apoiar ele Na cama E o Gutenberg Sabe Disso Porque eu Disse Para ele Se o senhor Ganhar a eleição Eu vou Apoiar o senhor E disse Também Para o doutor Doberto Porque as pessoas Perguntavam Na rua Mas se o Dio Mias Ganhar a eleição Eu vou Apoiar ele É o dever Do vereador E Eu acho Que Eu Apoiar O vereador Essa atitude Que eu E o Adair Da Chaca Tomou Nós estamos Fazendo o bem Para a nossa população Como é que eu posso Atender O meu eleitor Ou aquelas pessoas Que nem votou em mim Na rua Quando me pedem Qualquer coisa Para fazer no seu bairro Na sua rua Como é que se eu Estiver contra o prefeito Eu vou atender Não tem como atender E eu quero atender O meu eleitor Eu fui eleito Para isto Então Eu vou Apoiar É Durante o tempo Que eu achar Que eu devo apoiar Porque O vereador Ele Ele ganha Para isso Ele ganha Para estar Acompanhando Indo para a rua Vendo o que está sendo Preciso Atendendo a população E eu vou fazer Até o fim E Também Eu até Gostaria de Até elogiar O nosso vereador Que já foi prefeito Milanes Que sempre Quando ouve O microfone Ele Sabe falar Ele nunca Ofendeu Um companheiro Nunca ofendeu Um vereador Eu nunca vi O vereador Amorim Que é uma outra pessoa De muita categoria Sabe conversar Tem uma Uma educação Muito grande Sempre Defendeu o prefeito Que é de direito dele Mas eu nunca vi Ele falar mal Do vereador Ou ele Levantar Alguma suspeita Quero até Parabenizar Vocês Agora Do novo vereador Já começou Já começou Num caminho errado Já começou Ofendendo Os companheiros Os colegas Isso não é coisa Que se faz Eu peço Desculpa Ao presente Aqui Os outros Colegas Vereador Os ouvintes Da internet Que nós Viemos aqui Nós somos eleitos Para trabalhar Para fazer lei Para valer E fiscalizar Não somos ele Para trazer briguinha Pessoal Para dentro Dessa casa Isso é uma casa Que respeita o vereador Vamos respeitar Uns os outros Espero que Essa discussão Acaba aqui Hoje Porque se continuar Vai sair Muita coisa E eu não quero Fazer isso Obrigado Mais algum vereador? Com a palavra Vereador Poser Senhor presidente Nobres pares Senhoras e senhores Presentes Ouvintes E internautas Que nos acompanham Pela rádio TV Câmara Hoje Sou presidente A pedido do senhor Eu vou fazer Bem breve As palavras As minhas palavras Porque Chegou O meu conhecimento Que na primeira sessão Do mês Tem tribuna livre E Vamos fazer um requerimento Para a vossa senhoria Pedindo para fazer A tribuna livre Coisa que Tem total apoio meu O senhor pode Liberar tranquilamente Porque Eu sou muito tranquilo Eu já falei Que eu vim aqui Para trabalhar Quando o vereador Citou meu nome Ele esquece Que eu fui provocado Citar o meu nome No Macei Já me Acusando Me julgando E me condenando Eu faço parte Das Esculhambações De uma comissão Especial de inquérito Eu que tive a minha vida Trinta anos Na polícia militar Saindo pela porta Da frente Sou respeitado Pelos meus superiores Pelos meus subordinados Aqui nessa casa De leis Terceira sessão ordinária Nem começou O ano direito Eu já fui Acusado Julgado E condenado Mas Eu estou tranquilo Como diz Aqui o Boris Cazoi Jornalista Da TV Bandeirantes Nós precisamos Passar o Brasil A limpo Isso é uma vergonha E quem sabe A gente comece Por Aguaí Quem sabe A gente comece Pela 16ª Legislatura Da qual eu tenho A honra De participar Vamos começar Por aqui Quando o vereador Me citou Balela Parasita Que eu sou corajoso Propina Tudo isso aí Para mim Vamos tirar A limpo aqui Quem sabe A população Vai saber O que acontece Dentro de uma prefeitura Eu como vim Quando eu disse Da gloriosa Polícia militar Eu conheci O lado do militarismo Lá Não tem O que eu vi Na prefeitura Infelizmente Eu vi E tenho provas Do que eu vi Vergonhoso Eu fui acusado Nascei Mas eu deixei De rodar Rala abaixo Da prefeitura Muito dinheiro Eu intervi Muito dinheiro De orçamento Que apresentaram Para ganhar Convite Tá Eu participei De coisas Que eu gravei Que estava rodando Rala abaixo Da prefeitura 55 mil reais Tá Eu Quero passar Aguaia limpo Vamos lá Tá Eu não tenho medo Do que ele falou E não é balela E não é bobeira Tá Não é bobeira Então Senhor presidente Eu vou deixar Pausada Minhas palavras Na próxima sessão Após a tribuna livre Aí Quem sabe O que vim Porque Já era esperado Da minha parte E eu Procuro me antecipar Os ataques Eu sabia Que ia virar A metralhadora Para o meu lado Mas ótimo Quem sabe Assim A gente Começa A lavar roupa Nessa casa De leis Aqui Não existe Um candidato Ou um prefeito Governador Ou mesmo Um presidente Ideal Não existe Um vereador Não existe Um deputado Estadual Um deputado Federal Não existe Um senador Ideal Todos nós Temos falhas Mas A minha imagem A minha conduta É integrar Se você quiser Parar Eu acho Bom você parar Porque se eu for Pôr em prato Limpo aqui Depois Vocês vão fazer Assim ó Aquela cena Valdir Pôs E faltou Que eu decoro Parlamentar Aí vai virar Aquele teatro Vamos caçar ele Vamos caçar ele Vocês não vão me silenciar Não vão me silenciar Eu Evitei sim Rodar rala abaixo Da prefeitura Dinheiro público Tá Eu Entrei na prefeitura E também não preciso Do dinheiro da prefeitura Agora O nobre vereador Eu não queria citar isso Ele saiu Ele saiu sim Da prefeitura Quando eu assumi Como diretor Administrativo A primeira Atitude minha Foi virar A mesa minha De frente Para a mesa dele Onde ele tinha Feito ali Um balcão De negócios Era o dia Todo Ligando Falando alto Nos corredores Para todo mundo escutar Mande nota Entrega a mercadoria Em tal lugar E por aí E por aí afora Após isso Ele saiu Mas Infelizmente Ele colocou A filha dele Uma pessoa Que eu não tenho O que falar Uma menina Boa Sentia a morte Dela Respeita a dor Do pai Da mãe Dos familiares Mas infelizmente Ela foi colocada Lá no lugar dele Foi colocada E com boa referência Eu tive A vergonha Porque a chefe Do pate Que ganhava Oitocentos reais Para ter a responsabilidade Que ela tinha Ganhava Duas vezes menos Que a filha Do vereador Se for para Pua limpo Sr. Presidente Ótimo Parabéns Não vão me silenciar Eu acho melhor Parar por aí Eu acho Eu entendo Que nós viemos Aqui para trabalhar Não vire A metralhadora Para o meu lado Porque vai Vai levar Vai levar E na tribuna Livre também Eu quero ouvir O que vão me dizer Porque eu Como disse Aquele dia Eu deito E durmo Durmo Tá Pode cair Um elefante De cima da minha casa Mas tem gente Que se pousar Um mosquito No telhado dele Ele não dorme Muito obrigado Mais algum vereador Deseja fazer uso Da palavra Com a palavra Vereador Amaury Senhor presidente Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras e senhores presentes Muito boa noite A todos Esses embates calorosos São importantes São importantes No momento Que se Que carece De transparência No nosso município Né Esses debates calorosos Existiram Nas nossas opiniões Falar as verdades Falar as verdades Acaba nos levando Acaba nos levando Nos levando a conhecer Pessoas Pessoas De caráter Duvidoso Né E aí E aí Esse deputado Se o cidadão Eu apresentei A incumbência É um deles Que chegam O banco Querem adentrar O banco E infelizmente Não pode Porque a porta giratória Detectou algum metal E não tem ali Nenhum local Adequado Para essa pessoa Deixar esses objetos E poder passar E poder passar pela porta giratória Infelizmente O projeto Não passou Pelas comissões Em função Desse parecer Da NDJ Por isso que é importante Também levar O conhecimento Da população Que é possível Sim fazer Os vereadores Fazer Importantes projetos Como faremos Muitos aqui No decorrer Desses quatro anos Mas esse Infelizmente Não foi possível Em função Dos princípios Da constitucionalidade Ok Boa noite a todos Mais algum vereador Deseja fazer o uso Da palavra Gostaria aqui De deixar minhas palavras Pensando Em dois projetos Que foram aprovados Aqui por unanimidade Hoje Nessa casa Que eu acho Que é de Extrema importância Para o crescimento Da nossa cidade O projeto De lei Número 7 De 2013 Que dá Nova distrição Ao perímetro Urbano Para que seja Instalada Uma unidade De uma empresa Multinacional Que todos já sabem A Unilever Que trará E gerar Diversos empregos E arrecadação Para o município Isso é Crescimento Do nosso município De extrema importância Fico feliz também Que a indicação Que o vereador Thiago Colocou aqui hoje Que o Bill Até fez seus comentários Com relação A JBS É uma reunião Já agendada Para o dia 15 Do próximo mês Quem sabe Conseguiremos Trazer uma unidade Da JBS E Onde irá Gerar empregos Para a nossa População Que necessita De geração De arrecadação Para a nossa cidade Está aqui presente Hoje O presidente Alonso Que é do Presidente do Distrito Que está correndo Atrás dessas Empresas Tem visto Um movimento Grande ali De empresários Interessados E Outro projeto Também Que está Muito benefício A população É A criação Da empresa Municipal De obras Engenharia Habitação De interesse Social De Aguaí Que é a Emoag Onde irá Também Com relação A casas Populares Que eu tenho Certeza Que será entregue Muitas casas Ainda Nesse ano De 2013 Para a população Que necessita E Acho que é o progresso Da nossa cidade Eu acho que Está vindo como Uma avalanche De coisas boas Para o município Acho que é isso Que a gente tem Que focar No crescimento Da cidade E No desenvolvimento É só Que eu tenho Para dizer E nada mais Havendo a ser tratado E sob a proteção De Deus Eu agradeço O comparecimento De todos E convoco-os Para a próxima sessão E encerro a presente Tem umациã Eu tenho Um pouco Dois Eu E Eu E Eu E Eu